Gente, agora eu tenho uma dica especialmente para a mulherada aí de casa que morre de medo das celulites. Olha só essa maravilha que a Genano traz pra gente. É o Genano Serum Paracelulite, que foi desenvolvido com o uso da nanotecnologia para garantir a total eficácia do produto na pele. Com sua alta concentração de ativos, como óleo de arnica montana, palmarosa, cafeína e chá verde, o Serum ajuda a reduzir o aspecto casca de laranja, hidrata, suaviza a pele, além de ser super fácil de aplicar. E o melhor do Serum Paracelulite da Genano é que ele libera esses ativos por até 8 horas, o que ajuda a visualizar os efeitos na pele em menos de um mês. Maravilha, hein, gente? Então, mulherada, recado dado pra evitar e tratar as temidas celulites, tenha sempre o Genano Serum. Esse e outros produtos você encontra nas farmácias Pague Menos. Amor pra cuidar de você!